Ao todo, foram 12 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de quebra de sigilo fiscal e bancários nas cidades de Catalão, Goiás, Goiânia, Ipameri, Silvânia e Bela Vista de Goiás. As investigações começaram depois que o dono da empresa envolvida nas fraudes em contratos com a Superintendência de Água e Esgoto de Catalão denunciou o esquema em uma entrevista para uma rádio local. É difícil achar o que tinha de correto nesse contrato. É mais fácil falar o que tinha correto do que o que tinha errado, porque era tanta coisa errada. A investigação busca comprovar vários crimes, corrupção ativa e passiva, crimes contra a fé pública, consistente em fraude à documentação comprovada desde o início da licitação, que não foi comprovada, ou seja, documentos dotados de falsificação, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os crimes aconteceram entre 2013 e 2016. Até agora, as investigações já apontaram um desvio de cerca de 7 milhões de reais. Mas esse prejuízo para os cofres públicos pode ser ainda maior. Nós temos também aí algo aproximado a 200 mil reais por mês de prejuízo aos cofres públicos durante o contrato. Então essas cifras aí podem ultrapassar 10 bilhões de reais, mas eu volto a reforçar que a investigação terá outros desdobramentos. Um dos alvos da operação é o ex-prefeito de Catalão e ex-deputado estadual Jardel Seba. Na casa dele, os policiais encontraram um cofre com notas de real, euro e dólar. Todo o dinheiro foi apreendido. O valor ainda está sendo contabilizado. A polícia apurou também que existiam 35 funcionários fantasmas, ou seja, pessoas que recebiam sem trabalhar. 20 envolvidos no esquema entre políticos, empresários e funcionários públicos já foram identificados, mas até agora ninguém foi preso. A Operação Valet envolveu 65 policiais da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública, com apoio de outras delegacias especializadas. A polícia civil vem cumprindo o seu papel perante a sociedade, protegendo o patrimônio público e impedindo que isso continue ocorrendo. Afinal de contas, temos aqui quase 7 milhões de desvios em um contrato, mais 200 mil reais por mês de funcionários fantasmas e essa conta toda quem paga é o povo. A população pode ficar tranquila que em momento algum, mesmo com política de isolamento necessária e essencial, a gente está deixando de cumprir a nossa obrigação.